Somados, Michael Chandler e Justin Gates produziram 37 nocautes e finalizações em 55 lutas de MMA. Os números não mentem, são dois dos lutadores mais letais e agressivos que o peso leve já viu, e por isso que esse encontro é alvo de cobiça dos fãs da violência desde que o Michael Chandler ainda lutava no Bellator. Disse até que essa aqui era inzicável, porque a natureza dos caras é marchar pra frente e correr risco. Muito ataque e pouca defesa, tá no chip. A essa altura do campeonato seria impossível um deles virar um contra-golpeador temperado e moderado, né? Seria desfigurar a carreira inteira. O lance é que saiu até melhor do que a encomenda, porque Michael Chandler e Justin Gates fizeram no UFC 268 desse sábado a luta do ano, talvez até da vida. Antes de qualquer coisa, é muito impressionante como não há qualquer senso de autopreservação, qualquer preocupação com a própria integridade física. Parece que os dois jogaram o mecanismo de sobrevivência pela janela, e se não houvesse um hábito ali no meio, lutariam de fato até a morte. Por isso até é bom dar graças a Deus que foram só três rounds, porque mais dez minutos daquilo ali, sei lá, podia acabar em tragédia. Os dois, inclusive, deixaram a arena de ambulância, devem estar no hospital até agora, e vocês podem ter certeza que perderam uns bons dois, três aninhos de vida. Mas vamos lá, sobre a luta, Michael Chandler começou melhor, por ser menorzinho e mais explosivo, estava flagrantemente mais rápido. E junta esse início com o pé no acelerador e poder de nocaute nas duas mãos, e a gente entende porque todos os nocautes do cara são nos rounds um e dois. Justin Gate absorveu mal, e como sempre ficou bambu, né, fez a dança da galinha, como diria Conor McGregor. Só que o Chandler se esqueceu de uma coisa, dança da galinha é a especialidade da casa. O Justin Gate perde o controle das pernas em praticamente todas as lutas. Só que ele balança, balança e não cai, e é aí que mora o perigo, porque o adversário vê ferido, vai com sede ao pote, e acaba sugado pra trocação franca, pro caos, que é o forte do Gate. Foi isso que aconteceu, Chandler cresceu o olho, gastou energia demais, e no revide engoliu mãos duras que mudaram a luta pra sempre. O Gate perdeu o primeiro round, mas também terminou melhor. No segundo, Chandler desacelerou, cedeu o campo pro rival e levou um knockdown sinistro. Upper lindo na ponta do queixo, que teria matado 99,9% de nós. Foi o wrestling que salvou o Michael Chandler ali, né, ele conseguiu agarrar na perna do Gate e fazer o tempo passar. Aliás, abrindo parênteses aqui, vocês viram a facilidade com que o Gate defendia as quedas do Chandler, que é um wrestler All-American? O que isso nos diz sobre o wrestling do Habib? Pois bem, no terceiro round, com o Chandler já bem avariado, virou loucura total, porque sem qualquer objetivo, ele baixou a guarda e deixou bater. O Chandler não tava tentando contra-golpear por cima ou qualquer coisa do tipo, parecia puro masoquismo pra provar que tem queixo, sei lá. Como esse cara conseguiu ficar de pé até o fim, não faço a mínima ideia. Mas enfim, pra completar o show de sadismo, depois de ser anunciado o vencedor por dois rounds a um, o Gate ainda foi no microfone e disse que nasceu na era errada, que gostaria de ter nascido no tempo dos gladiadores pra poder lutar até a morte. Eu só espero de verdade que nenhum desses dois trabalhe nos próximos seis meses, porque esses pobres cérebros precisam descansar, regenerar. Sobre o próximo passo deles, na boa, é impossível não dar o tiroshot pro Justin Gaeth depois disso. Que o Slama Racheve enfrente o BNU Dariush ou espere, porque o vencedor de Charles Dubronx vs Dustin Poirier, que rola no dia 11 de dezembro, é do número dois do ranking por direito. Quanto ao Chandler, não tem jeito. Agora, com duas derrotas em três lutas no Ultimate, ele precisa dar um passo atrás. Dependendo do timing aí, né, vejo caras como Rafael dos Anjos, Tony Ferguson, ou até o colega wrestler Gregor Gillespie como parceiros de dança ideais. De todo modo, fomos brindados com o clássico histórico no UFC 268, um daqueles viscerais que só aparecem uma vez por década. E por isso, o meu agradecimento a Michael Chandler e Justin Gaeth. Que brilho, que coragem. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa lutaça, né, esse duelo fantástico entre esses dois porradeiros malucos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha aí pra ajudar o sexto round a aparecer pelo YouTube, agradeço bastante. E lembrando também que pra virar membro do canal e concorrer a oito camisas que sortearemos nesse mês de novembro, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, beleza? E desse mesmo UFC 267, vão ser um total de quatro resenhas. Também falamos sobre Kamaru Ujma vs. Kobi Kobi, então Rosina Marronas, Willi Zeng e a estreia de Alex Poitain Pereira no Ultimate. Os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.